Vamos direto pro Radar RJ? Vamos lá. Vamos sim, Fachel. Aqui, Telão, o que aconteceu no Zuzu Angel, hein? Fachel, Zona Sul parou ontem à noite. O que houve? Bem no horário que tava todo mundo voltando pra casa, um carro pegou fogo dentro do Zuzu Angel. A gente tem as imagens. Tem, vamos ver. Impressionante como o trânsito ficou caótico na Zona Sul. O pessoal foi mandando, os telespectadores foram gravando, saíram do carro e saíram gravando, né? Porque imagina você ficar dentro do carro, no meio da fumaceira, as galerias do túnel Zuzu Angel cheias de fumaça. Foi uma correria. O pessoal saiu andando. Aí teve gente que tentou voltar na contramão. Claro, tiveram que fechar as duas pistas, né? Tanto Zuzu Angel quanto o acústico interditado quase três horas pra liberação. Então, Fachel, foi difícil demais. Volta pra casa ontem na Zona Sul e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque olha, o pessoal perdeu muito tempo no trânsito. Tá bom. Um carro pegando fogo. Tá bom. É, mas a gente comentou ontem, né, Silvana? Qual é o canto da cidade? Acontece o problema com um carro e para tudo. Ah, é. Para tudo, para tudo. Trava tudo. A gente tenta aqui deixar a coisa melhor de manhã. Agora, pro motorista, ontem à noite, principalmente quem queria sair da Zona Sul e ir pra Zona Oeste, né? Fachel, um carro que pegou fogo no Zuzu Angel parou, parou mesmo a Zona Sul do Rio. Lembrando que a Neymar tá fechada. Lembrando que a Neymar tá fechada e aí, olha, confusão, correria, o pessoal não sabia se entrava no túnel, se saía. Olha, foi uma confusão danada. Vamos ver na reportagem. Foi por volta das oito e meia da noite que a fumaça tomou conta das duas galerias do túnel Zuzu Angel. As chamas começaram em um carro de passeio que seguia no sentido São Conrado. Passageiros e motoristas ficaram assustados e acabaram abandonando os veículos. Outros ainda tentaram voltar na contramão. A repórter cinematográfica Maiane Brito passava por lá no momento do incêndio. As pessoas abandonaram os carros aqui, tentaram voltar na contramão, não teve como. Carro abandonado, verdadeiro caos. Muita gente desceu a pé dos ônibus. A gente tava dentro do ônibus, quando o carro começou a pegar fogo ali na frente, que tinham me avisado, e começou um breu danado. Aí a gente ficou desesperado, aí uns policiais começaram a aparecer para tirar a gente de lá. Foi muito mal para muitas pessoas. Tinha uma mulher que tava grávida aqui, que passou mal, e aí eu, ao invés de ir pra casa, fiquei aqui tentando ajudar. Eu tava vindo de Botafogo, dentro do meu carro, tava quase chegando ali na altura de São Conrado, quando eu vi todo mundo saindo, correndo de todos os carros, gritando fumaça, fumaça tóxica, saiam dos carros, a gente sabe que é super tóxico e pode matar rápido, e a gente saiu. Policiais militares precisaram cobrir o rosto por causa da fumaça. Eles passavam pelos carros para ver se tava tudo bem. Alguns motoristas disseram ter ouvido explosões. Eu tava atrás, um pouco atrás do carro que pegou fogo, lambeu, a fumaça era tremenda. Tinha muito barulho de gás, né, estourando, né? Deve ter sido o gás do carro, que estourou. O fogo foi controlado depois de uma hora. O carro foi trazido para a autoestrada Lagoa Barra, bem em frente à comunidade da Rocinha. O veículo ficou destruído. Destruído. Mas, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Por causa da fumaça que se espalhou, tanto o sentido Lagoa como o sentido Barra da Tijuca dos dois túneis, do Zuângel e Acústico, precisaram ser interditados. E não demorou muito para os reflexos começarem no trânsito. Câmeras da Sete Rio mostravam carros parados na Praça Sibélios, na Gávea, em direção a São Conrado. O trânsito no sentido Barra da Tijuca demorou quase duas horas para ser liberado. No sentido Zona Sul, os túneis ficaram ainda mais tempo fechados. Quase três horas depois da interdição dos túneis, o trânsito para quem segue em direção à Zona Sul do Rio continua bem complicado. Aqui do alto da Passarela da Rocinha, a gente vê o fluxo de carros de quem segue por São Conrado. E desse outro lado, a entrada dos Uzuângel, com o trânsito ainda bem devagar. Sem o acesso pela Vista Chinesa ou pela Avenida Niemeyer, quem precisou ir da Zona Oeste para a Zona Sul durante a noite, teve que seguir por caminhos alternativos, como o Alto da Boa Vista ou a Linha Amarela. Só desse jeito para conseguir sair? Foi difícil? É aquela coisa, vamos repetir, um carro, né? Um carro dentro do túneis. Um carro parou tudo.